Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima do canal Intermate. E agora também lá no Facebook, no Matemática CNPK Sem Fronteiras. Eu e mais sete professores nos reunimos e montamos um projeto para quem vai fazer EPK e Colégio Naval, Matemática. É grátis, só chegar lá, se inscrever, tem vídeo, tem lista de exercícios, comentários. Estamos lá esperando você. Então vamos lá, mais uma questão do Colégio Naval. Ele fala, efetuando o produto X mais 1, que multiplica X elevado a 100, menos X elevado a 99, mais X elevado a 98, até 1. Encontramos. Uma questão bem simples, bem tranquila, bem fácil. Por quê? Vamos começar a observar o seguinte, quando você tem X mais 1, X mais 1, pegar o outro pilô aqui, X mais 1, que multiplica, por exemplo, X2 menos X mais 1. Tá? Bom, lógico que nós encontramos, nesse caso aí, se é um produto notável, isso vai dar X ao cubo menos 1. Certo? Muito bem. Quando eu tenho um produto do tipo X mais 1, que multiplica X ao cubo, vou alternar, menos X ao quadrado, a mais X menos 1. Se eu for desenvolver isso, o que eu vou encontrar? X à quarta, menos X ao cubo, mais X ao quadrado, menos X. E uma vez, esse fator, vai dar em menos X3, menos X2, mais X, menos 1. Então, o que que vai acontecer? Esse menos X3 vai anular com mais X3. Tá? Esse X2 vai anular com menos X2. Esse menos X vai anular com mais X. Então, vai sobrar apenas o quê? X à quarta, menos 1. Tá? Ora, então é fácil a gente entender o que que vai dar aquilo ali, né? Ó, X vezes X, X ao cubo. E o X vezes 1. Vai dar menos X. Aqui, X vezes X ao cubo, X à quarta. X vezes menos 1, menos X. O resto tudo vai cancelar. Então, aqui é a mesma coisa. Ó, você vai ter esse X multiplicado por X elevado a 100. Então, vai dar X elevado a 101. O resto vai cancelar. Vai ficar menos X elevado a 100. Vai anular com X elevado a 100. X elevado a 99. Vai anular com menos X elevado a 99. E vai sobrar lá o último. Tá? Vai ser 1 vezes 1. Então, X elevado a 101. Tá? Menos 1. X elevado a... X elevado a... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que se era 100 mesmo. Isso. Tá? O que que nós vamos ter? sobra sempre o produto primeiro pelo primeiro e o primeiro pelo último. Então, aqui, vai dar exatamente o quê? X elevado a... Quarta. Nesse caso aqui. Menos 1. E no que ele deu? Você vai ter o quê? X elevado a 101. Só que lá, termina em 1. Então, vai ser mais 1. Tá certo? Não vamos esquecer isso. Só perceber aqui. X elevado a 100. 101. Depois vai ficar menos X a 100. Depois eu vou ter o quê? X elevado a 99. Tá? Depois eu vou ter X menos X elevado a 98. E vai assim até o último lá, que vai ser quem? X vezes 1 vai dar mais X. Certo? Agora, quando eu multiplicar o 1, vai ter X elevado a 100. Certo? Depois, menos X elevado a 99. Vai alternar. Mais X elevado a 98. Menos. Até. Vai ter o menos X aqui. E o mais 1. Então, todos esses caras, eles vão cancelar. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Vai sobrar apenas o quê? O produto de X por X elevado a 100. E o termo, né? X vezes X elevado a 100. E 1 vezes 1. Então, a resposta correta é X elevado a 101. Mais 1. Opção correta, letra E. Tá? Era uma questão muito fácil, mas que tinha que sacar essa jogadinha aí. Tá? Gente, deixa lá suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. E não esqueça, né? Estamos lá no Facebook, tá? MSF. Matemática Sem Fronteiras. Um projeto precioso. Já é um sucesso. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, gente.